Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo aí na Pai de Deus por aqui, graças a Deus, tudo certinho, hoje dia 7 do mês 10 de 2023, Curitiba nublado, previsão de chuva, esse é o nosso Curitiba, primavera, verão, outono, inverno, tudo no mesmo dia, mas Deus no comando de tudo, a gente sabe disso, vou apresentar uma maquininha nova que chegou para vocês aqui, Esse é um Scania 450, série NTG, completo, top demais no caminhão, único dono, originário de Santa e Bela Catarina, fizemos a personalização Ricardo Caminhões, que foi a pintura da moldura dos faróis, pintura dos paralamas traseiro, E mais algumas outras coisinhas que a gente acrescentou para deixar o caminhão no nosso padrão, como já disse, caminhão único dono, todas as rodas de fora novas em alumínio, esse caminhão conta com dois pneus Michelin na dianteira, seminovos, o tancão vai ser polido na segunda-feira, os pneus da tração, eles são importadinhos, porém todos novos, todos eles novos, tá, sem recap, Muito bonito o caminhão, esse caminhão não foi feito a pintura de chassi, tá, ele está com o chassi original, por ser 2019, e o chassi nessas condições, é um caminhão muito bom, olha só, lindo né, Todas as rodas de fora em alumínio, coisa de primeira linha, série G450, o caminhão está com 500 mil quilômetros, depois vou mostrar para vocês ali no tacolo, 500 e um pouquinho, Funciona tudo perfeitamente, esse caminhão, ele tem uma tração 6x4, bug leve, que é um caminhão rodoviário, suspensão a mola, com freio retarder, então é um caminhão que tem todos os equipamentos, Todos os equipamentos, todos os certinhos, para você que quer puxar um bicaçamba, um rodocaçamba, um rodotrem aí, né, todo original o caminhão, tá, cama grande, maleiro, tá, cortinas todas personalizadas, Tudo certinho, tudo certinho no painel, tudo conforme saiu de fábrica, lembrando que os nossos caminhões aqui, todos eles sem sinistro, sem leilão, tá, todos na maioria único dono, Documentadinho, está ali a quilometragem, 558, tá, muito bonito o caminhão, foi feito uma higienização interna, onde a gente capricha bastante aí, Tudo certinho, nos conforme, e Scania, é bonito, né, kit multimídia, tudo, esse caminhão está disponível aqui na nossa loja, em Curitiba, top demais, Relembrando, ele é um 450 NTG 2019, 558 mil quilômetros, impecável, 10 pneus novos, suspensão mola, com freio retarder, 599 mil e 900 reais, disponível aqui na nossa loja, ok? Mais informações, pode me adicionar no WhatsApp, 419-9167-2657, você pode também nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook, Tik Tok, Coloque, Ricardo Caminhões Curitiba, ou Ricardo Caminhões CWB, ok? Seja nosso parceiro, venha fazer parte da nossa comunidade, Aqui nós colocamos sempre as melhores ofertas do mercado, estão aqui em nossa loja, personalizado, caminhões revisados, com garantia, Com garantia, de 90 dias, tudo certinho, olha só, lindo, é caminhão para pegar e trabalhar, tudo funciona, tudo certinho, tá bom? Essa é uma das máquinas que chegou pronta, vamos fazer o vídeo de mais algumas, tá? Temos 2651, temos 2 unidades, temos Iveco, quem é 60, 2536, temos Axor, temos Scania 113, temos Carreta Dois Eixos, temos Rodo Caçamba, Fora daqui temos mais algumas outras máquinas, 2544, temos 2 unidades, temos mais um 2651 fazendo preparação, Tem bastante coisinha para chegar, tá bom? Iveco 440, 2022, bastante coisa à disposição, beleza? Grande abraço a todos, fiquem todos na paz de Deus, e precisando de qualquer coisa, pode nos acionar ali, Tem essa estradinha também, 2022, pode nos acionar ali, via WhatsApp, via redes sociais, Que a gente, à medida do possível, vai respondendo a todos, Deus abençoe a cada um.